Olá, gente eclética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Olá, gente eclética! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receitinha bem rápida. Ela é de maionese sem o uso do óleo vegetal, que é um veneno, tá? Aliás, nenhum óleo. Vocês só vão depois temperar com um fiozinho de azeite, se vocês quiserem. Eu, por exemplo, gosto. Mas vou explicar para vocês o que vocês vão usar para a base da sua maionese. São quatro ovos cozidos e gelados. Portanto, se vocês têm pressa, cozinhe os ovos no dia anterior e usem eles depois de tirados da geladeira, tá bom? Eu vou explicar também, principalmente para os iniciantes, como você tira uma casca dos ovos, que você vai tirar, sem machucá-los. Nesse caso aqui, nós vamos liquidificar, não vai ter problema. Mas se você quer fazer uma salada, se você quer deixar um ovo inteiro, para ele não ficar machucadinho, qual é o segredinho, tá bom? Aqui nós temos uma caixinha de creme de leite, né? De 200 gramas e a nossa tesourinha aí para cortar, né? Vai ser tudo bem fácil, não espirrar nada. Temos aqui o sal rosa, que nós vamos usar uma pitadinha, mas é muito pouco, porque o creme de leite, na verdade, também tem um pouco de sal e salsinha, aí no caso, depois, tá? Se quiserem, como eu gosto, e também o azeite de oliva extra-viva, tá? Mas a base para essa maionese são os ovos cozidos gelados e a caixinha de creme de leite bem gelada também. Não é congelada, mas é bem gelada. Justamente para dar uma firmeza maior nessa maionese. Você vai poder usar essa maionese em lanches, em tacos, com pão sírio, como você quiser, na salada, como você quiser, tá? E muito saudável, não tem gordura trans, nada disso, tá? Tudo de bom para a saúde. Espera aí que eu já volto. Bom, então eu vou explicar como conseguir os ovos cozidos inteirinhos, sem machucadinho nenhum. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantia de ovos que você vai usar, você vai cobrir com água, pelo menos dois dedos acima de onde eles estão. Não importa se isso vai ser numa panela ou num canecão, tá? Aí você vai deixar o tempo suficiente também, depende da sua chama. Nunca se cozinha um ovo com menos de cinco, sete minutos, né? Não existe chama que cozinhe com menos do que isso. Então, você vai, vai deixar cozinhar, né? Coloque delicadamente para não haver problema dele bater no fundo da panela, né? Para não ter problema de vazamento depois da clara, no caso. Então, vamos marcar mais ou menos dez minutos, né? Borbulhando e tudo mais, daí você vai desligar o fogo, você vai desprezar a água que estiver na panela ou no canecão, tá? Você pode usar um garfo para segurar, ou uma faca, ou se você tiver aquele, aquela peça que contém os alimentos escorre a água, tá? E você vai deixar dentro ali do canecão até esfriar. Você não vai jogar água dentro, água da torneira dentro para esfriar os ovos, porque isso vai fazer com que a película que tem logo abaixo do ovo, grude no ovo. Aí não vai ter jeito. Quando você for tirar a casca dos ovos, com certeza eles vão sair pedaços e pedaços nas cascas. Então, o segredo é deixar o ovo esfriar. A partir do momento que ele estiver bem frio, você não precisa pôr na geladeira, não. É só nessa receita que precisa, tá? Aí é só você bater com o garfo nele, certo? Com o cabo do garfo, delicadamente. E depois, sim, como estão frios, você vai, você bate a parte onde fica aquele ar do ovo, ou seja, não é a parte mais oval, é aquela parte mais redonda, tá? Onde fica o ar por dentro do ovo. Você vai dar uma batidinha maior e por ali você vai tirar um pedacinho da casca. Aí sim, aí você coloca embaixo da torneira e começa a tirar a casca, mas sai tudo, tá bom? Essa coisa de ficar batendo ele num copo, tem também como você bater no copo e tal e tirar. Mas muitas vezes sai pedaços também. Então, desse jeito que eu tô te falando, não vai sair pedaços. O ovinho vai ficar lisinho, lindinho. Aqui eu piquei os quatro ovos, coloquei primeiro os ovos, depois o creme de leite e comecei a bater aqui, olha. Está começando a bater, tá vendo? Ele tem uma dificuldade, mas uma coisa vocês não vão fazer. Colocar colher, garfo, faca lá dentro do liquidificador, mas de jeito nenhum, tá bom? De jeito nenhum. Vocês vão chacoalhar, na verdade, o liquidificador. Dá uma olhada. Está ligado. Eu fiz uma gravação aqui por cima, pra não ter aquele barulho desagradável do liquidificador, mas ele está ligado, olha. Ele está grosso, mas você não vai colocar colher nenhuma, nem com ele ligado, nem com ele desligado, tá? Vai ficar assim, inclusive sem tampa, não tem problema, porque ele não vai espirrar. Justamente porque os ovos estão gelados e o creme de leite também está gelado. Então, dá aí uns chacoalhões no bichinho, tá? Não vai ter problema nenhum, porque ele está travado, né? Você sabe o tipo de liquidificador que você tem e como que você deve operar o liquidificador. Olha lá. E daqui a pouquinho ele já está incorporando. Olha só, ele já começa a fazer aquele redemoinho, né? Olha, já está, tá vendo? Olha lá. Já está, já ficando liquefeito. Se você colocar qualquer talher, desanda a receita. Olha aqui que beleza de textura. Tá vendo? Olha, gruda mesmo. Só agora que eu coloquei para vocês verem a textura, tá? Agora a gente vai colocar um fiozinho de azeite, tá? Então a base já ficou pronta. Agora eu vou fazer do meu jeito, do meu tempero, tá bom? Vocês podem deixar daquele jeito só, se quiser, tá? Aqui, olha, é uma pontinha de colher de café, sal rosa. E coloquei aqui salsinha. E vou começar a usar novamente o liquidificador da mesma forma. Sem mexer, sem nada, só dando um chacoalhãozinho para ajudar. Agora vai mais rápido por causa do azeite, tá? O azeite, ele dá um sabor muito gostoso. Muito gostoso. O sal também, só um pouquinho, né? Porque no creme de leite tem sal também. E eu coloquei a salsinha. A gente não vai bater muito, por quê? Porque eu não quero que a maionese fique verde. E aqui eu coloquei num recipiente de vidro, que ele tem tampa, tá? Mas vocês podem colocar num vidro, como o vidro de palmito, ou se não, no próprio vidro da maionese, tá? Vocês passam uma água quente, lavam bem e podem guardar dentro da geladeira. Eu quero que vocês vejam a consistência disso, tá? Olha. Olha aqui. Foi difícil até de tirar do liquidificador, do copo do liquidificador, olha. Dá uma olhada na consistência disso, tá? Então, aqui eu dei pro pessoal experimentar, que está aqui. E todo mundo gostou muito, tá? Então, vocês podem deixar. Pode ficar tranquilamente até uns 10 dias dentro da geladeira, desde que fique num recipiente de vidro fechado, tá? Tranquilamente, porque não tem conservantes. Então, mais do que isso, também não deve deixar, tá? Vocês consumam e depois vocês me contem. Olha, eu rapei aqui com o pão duro, todinho o liquidificador. Depois, pra limpar o liquidificador é super fácil, né? Porque não tem óleo, não é óleo vegetal, aquilo que gruda. Então, é só colocar água no liquidificador, um pouquinho de detergente e botar ele pra funcionar um pouco, né? Deixa ele do lado, reservado na pia e lava, fica limpinho. Tá bom? Se vocês gostarem, dê um like lá e beijos. Gostaria de dizer pra vocês sobre o sorteio do tablet. É um tablet zerinho, com nota fiscal e garantia da Multilaser. Essa cor, ela é ilustrativa, tá? Pode ser rosa ou não. Depende de quem for sorteado, vai poder escolher. E, pra seguir as regras do regulamento, vocês acessem o meu Facebook, a página do Facebook. E todas as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, abaixo. Então, sigam, marquem as pessoas, façam direitinho, é muito fácil concorrer. Boa sorte, um beijo a todos. Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também deixe nos comentários, sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima!